Olá, está começando o Nazaré Notícias de hoje e você acompanha nesta edição. Anvisa determina mudanças na exposição de cigarros nos locais de venda. Perigos com descargas elétricas, saiba como evitar acidentes. Mapeamento quer conhecer a ação religiosa e social da igreja nos nove países da Panamazônia. Castanhal discutirá fechamento de escolas do campo. Projeto MMTmes incentiva crianças e jovens a entrar no esporte. E na entrevista de hoje vamos falar sobre eleições. Hoje é quinta-feira, 18 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de tabagismo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou recentemente a proposta de resolução que traz novas regras de exposição e comercialização de cigarros e outros produtos derivados do tabaco. Houve mudanças na forma como os maços de cigarros devem ser expostos nos locais de venda. Tabagismo causa inúmeros males à saúde humana, tanto para quem fuma quanto para quem fica exposto à fumaça dos cigarros. Toda vez que a pessoa fuma, a cada tragada, em média, ela leva para dentro do seu organismo 2.000 a 2.500 substâncias. E essas substâncias vão agredir os órgãos. Uma das principais consequências que a gente tem, que é a principal causa de morte no mundo inteiro, são as doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, são os AVS, acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio, angina, hipertensão. Essas doenças, elas são uma das principais causas, é o tabagismo, de todas as suas maneiras. Em uma resolução recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a proposta de inserir novas regras de exposição e comercialização de cigarros e outros produtos derivados de tabaco. De acordo com a nova proposta, os locais de venda deverão seguir regras mais restritas quanto à exposição da embalagem dos cigarros. Eles deverão ficar afastados de produtos de consumo infantil juvenil, como as balas e os chocolates. Os comerciantes também não poderão colocar nenhum recurso de marketing adicional para expor as embalagens de cigarro. Começando, cachimbo e charuto são formas de tabagismo onde o indivíduo não traga, mas ele tem então uma chance menor de ter realmente doença cardiovascular e doenças pulmonares. Mas em compensação, o risco de neoplasia de boca e orofaringe é bem alto. Então a pessoa que fuma charuto e cachimbo morre menos de câncer de pulmão, correto, mas morre muito mais de câncer de boca, por exemplo, de língua. Então não é uma boa. De acordo com a médica penamologista, o tabagismo causa 5 milhões de mortes por ano. Ele é considerado uma pandemia, pois tem em média 1,4 bilhões de fumantes em todo o mundo. No Brasil, cerca de 200 mil óbitos são causados pelo cigarro. Seu Raimundo Nonato começou a fumar muito novo e diz que o hábito é um vício. Ah, eu fumo desde criança. Daí de 11 anos eu já comecei a fumar já. Porque vicia a gente. É uma droga praticamente livre, né? É uma droga livre e vicia a gente. Que a nicotina é que vicia a gente. É preciso ter cuidado, pois os problemas não surgem de imediato. Mas normalmente, se a pessoa não tiver nenhuma predisposição genética ou individual, ela vai, agora ela vai fumar durante décadas, não vai sentir nada de doença, pelo contrário, vai sentir o prazer que o tabagismo dá. E depois, a longo prazo, é que o estrago vai ser feito. Quando já aconteceu a doença, a doença está instalada e a gente vai ter muita dificuldade para conseguir dar jeito. Além do cigarro comum, outras modalidades de fumo estão fazendo mal à sociedade. Começaram com os cigarros de baile, né? Que são os cigarros mais mentolados. Às vezes eles colocam até substâncias anestésicas, sabor de chocolate, que na verdade é para encantar os adolescentes. Foi feito exatamente para que as adolescentes se viciassem. Existem algumas medidas do governo também tentando bloquear essa venda. Surgiu também no Brasil o narguilê ou narguile, que é uma prática muito comum nos países de origem islâmica, mas para a gente no Brasil é uma certa novidade já. De acordo com dados do Inca e do Ministério da Saúde, uma sessão de uma hora do narguilê, ele equivale a 100 cigarros fumados. Então imagina o problema que a gente vai ter daqui a um tempo. Agora vamos falar sobre a situação dos índios venezuelanos em Belém. De hoje até o próximo dia 26, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos está em missão nos estados do Pará, Amazonas e Roraima para verificar a situação dos direitos humanos dos migrantes venezuelanos que têm ingressado no território brasileiro, solicitando refúgio e residência em decorrência da crise estabelecida na Venezuela. A programação iniciou com reuniões com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Depois visita os abrigos onde os imigrantes estão alojados. Nosso assunto agora é saúde. Em Manaus, começou a distribuição da profilaxia pré-exposição ao vírus HIV. O tratamento consiste no consumo diário de um medicamento preventivo à AIDS. Mayra Leal tem mais informações. A medicação funciona como uma barreira contra o HIV antes que a pessoa tenha contato com o vírus. Estudos científicos demonstraram que a profilaxia pré-exposição pode diminuir a infecção por HIV em mais de 90%, desde que, claro, a pessoa faça o tratamento corretamente. O tratamento, inicialmente, é destinado para pessoas que tenham maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV. Em Manaus, ele é oferecido pela Fundação de Medicina Tropical. Então, para ter acesso, é necessário agendar uma consulta no hospital. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. Ainda sobre saúde, Rio Branco, no Acre, está passando por um surto de conjuntivite. A capital do Acre teve 358 casos diagnosticados até a última terça-feira. Para se ter uma ideia, durante todo o mês de dezembro do ano passado, quando a epidemia chegou ao auge, foram 806 diagnósticos. A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco diz que quando os números dos 16 primeiros dias deste ano são comparados com os de janeiro de 2017, o aumento é ainda maior. Os sintomas da doença são coceira nos olhos, febre e dor de cabeça. Agora, uma boa notícia. A tarifa de energia elétrica deve permanecer na bandeira verde até o fim do primeiro trimestre deste ano, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com a agência, em dezembro do ano passado, vigorou a bandeira vermelha para o patamar 1, quando são cobrados R$ 3,00 a cada 100 kWh. Nos meses de outubro e novembro, vigorou a bandeira vermelha no patamar 2, o que implicou na cobrança adicional de R$ 5,00 para cada 100 kWh consumidos. E agora, a bandeira verde, que será sem custos adicionais, deve permanecer até o mês de março. De acordo com a agência, com a chegada do período chuvoso, houve acréscimo no nível dos reservatórios, diminuindo assim a necessidade de acionamento das térmicas. O acionamento dessa cor indica condições favoráveis de geração hidrelétrica no sistema nacional. Mesmo com a bandeira verde, a agência alerta para a importância de se manter as ações relacionadas ao uso consciente e ao não desperdício de energia elétrica em todo o Brasil. 2018 é um ano eleitoral e este ano os eleitores paraenses contarão com um novo sistema de votação através da biometria. O processo de cadastramento biométrico foi implantado em 2016 pelo Tribunal Regional Eleitoral em todos os municípios paraenses. Belém está a menos de 40 dias úteis do fim do prazo do cadastramento obrigatório. Mas poucas pessoas estão buscando os postos de atendimento. Na entrevista de hoje eu recebo o Edson Costa, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pará para justamente a gente falar da importância do cadastramento biométrico. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, basta enviar para a gente o WhatsApp, o nosso número é 988023444. Edson, a gente agradece a tua presença aqui. E a gente pode começar iniciando falando justamente desse cadastramento biométrico. Quando a gente fala que todos os municípios paraenses terão cadastramento biométrico, a gente tem algumas ressalvas quanto a isso. De fato. Nós iniciamos o processo da biometria no Brasil inteiro desde 2009. E até 2016, aqui no estado do Pará, nós concluímos 23 municípios no cadastramento biométrico. A partir de 2017, nós fizemos mais três municípios concluídos e iniciamos o processo de revisão da capital. Então, e já no final de 2017, nós entramos já no estado inteiro, ampliamos esse cadastramento biométrico para o estado inteiro na modalidade ordinária. Qual é a modalidade ordinária? É aquele que o eleitor, por enquanto, ele não tem a obrigação de fazer. Ele vai chegar um momento certo que esses municípios vão entrar no caráter revisional. Mas, por enquanto, esse regime, essa modalidade ordinária, ela não traz essa penalidade de cancelamento de título por enquanto. Então, apenas a capital, iniciou em 2016, na verdade, a capital, e nós passamos pelo ano de 2017 inteiro nesse caráter revisional e temos o prazo fatal agora no dia 24 de março para ser concluído. O eleitor da capital que não tiver feito a revisão biométrica e terá o seu título cancelado. Ou seja, todos os eleitores de Belém têm que se cadastrar até agora, ao final do mês de março. Exatamente, o dia 24. Agora, deixa a gente entender o seguinte, por que é tão importante fazer esse cadastramento biométrico? O processo de votação agora vai ser diferente? O processo, a identificação do eleitor, ela vai ser diferente na capital. Antes, o eleitor, ele se dirigia à sessão eleitoral e ele era identificado por um documento original com foto em que o mesário, ele digitava, encontrava o número do título do eleitor e digitava o número do título. Hoje, não. Nas próximas eleições, não. Ele vai ter essa identificação feita pela biometria, pelas digitais. Então, é um processo, confere maior segurança ao voto. O eleitor vai ter a certeza de que o que está sendo registrado realmente na urna é o voto dele. E também confere maior agilidade, uma vez que, evitando erros, uma vez que o mesário, ele não vai ter a necessidade de digitar o número do título. Isso, muitas vezes, pode ocorrer erro. Então, vai conferir maior celeridade, já que ele vai ser identificado simplesmente com a digital. E como é que acontece esse recadastramento biométrico? O TRE chama de recadastramento porque é feito, na verdade, uma revisão dos dados? Exatamente. É feito a partir do momento em que o eleitor, ele se dirige a um dos nossos nove postos que nós temos, vai ser feita toda uma revisão de todos os dados que aquele eleitor tem no cadastramento, dentro do cadastro eleitoral. Então, endereço, o nome completo, se ele quiser, ele pode mudar o local de votação de acordo com o endereço dele. Então, é feita uma revisão nesses dados todos e o eleitor sai com um título eleitoral novo, já dizendo que aquele título, já que já houve, que o eleitor já realizou a revisão biométrica. Agora, quando a gente fala que é feita toda essa revisão, Edson, muitas pessoas pensam, nossa, mas esse processo demora muito, por isso que eu não vou ainda até lá, eu tenho que me agendar. Ou, na verdade, é um processo celer, ele é bem tranquilo? É um processo rápido. O eleitor, a partir do momento em que ele está no guichê de atendimento, ele dura o tempo de espera dele para os registros em torno de 15 a 20 minutos no máximo. Então, ele tem a oportunidade também, se ele não quiser enfrentar filas, ele pode fazer o agendamento pela internet. Ou, então, se dirigir a um dos três postos que atende o eleitor por demanda livre. A partir do momento em que o eleitor chega no posto, ele vai ter, provavelmente, pode ser que tenha um tempo de espera, mas ele não precisa fazer o agendamento na internet. Nós temos três postos na capital que atendem dessa forma, que é o posto da central de atendimento ao eleitor, que é na Pirajá, entre Marquês e Visconde. Nós temos um outro posto também, que é na CDP, que é o maior posto que a gente tem, que é ali no Galpão 10, na Marechal Hermes, próximo ali ao terminal hidroviário. E também nós temos um outro posto, que é por livre demanda, que é na Universidade Federal, na UFPA, que também aceita que o eleitor não precisa fazer o agendamento. Nos demais postos, o eleitor pode fazer o agendamento e ganhar um tempo aí, né? Com certeza. Agora, Edson, quando vocês fazem essa revisão que já passou, como você mencionou, por cerca de 20 municípios aqui no Estado, vocês percebem a diminuição da quantidade de eleitores? Ou seja, tem pessoas que ficam fora desse processo, acabam tendo assim o título cancelado? Sempre existe, né? Um pouco de redução do eleitor. A biometria veio, como eu disse antes, conferir maior segurança, né? Porque ela identifica aquele eleitor como um único, né? Salvo engano, no Estado de Goiás, foi identificado um eleitor que ele tinha mais de 50 cadastros eleitorais, mais de 50 títulos. Então, a biometria também vem conferir essa segurança e também diminuir a quantidade de esse tipo de fraude que o sistema anterior poderia permitir. Certo. E é importante também a gente ressaltar para as pessoas que nós estamos no ano eleitoral. E o Brasil todo vive esse momento anticorrupção, as pessoas falando da importância do voto. Ou seja, quem não fizer esse processo vai ficar por fora de todo esse sistema eleitoral. Isso. A gente sempre ressalta que aquele eleitor que não fizer o cadastramento biométrico, ele vai ter o título dele cancelado e aquelas consequências que a gente já sabe da lei, mas a gente entende que a maior penalidade que o eleitor pode sofrer é ficar de fora do processo eleitoral. Ou seja, é abrir mão desse direito, né? Um direito de participar desse processo eleitoral, de participar da construção da sociedade em que ele vive. Porque a partir do momento que ele abre mão disso, ele deixa a responsabilidade para outro. Então, a importância do voto, a importância, os efeitos dessa abstinência, dessa abstenção dele, de abrir mão, de participar de um processo de construção do seu estado, do seu país, é muito danoso. Os efeitos são muito danosos, não só para o eleitor, como para os familiares, como para a sua comunidade como um todo. Com certeza. E com essa mensagem a gente vai encerrando a nossa entrevista, mas deixando principalmente, Edson, a informação de que através do site do TRE, a pessoa tem todas as informações, os locais dos postos, como fazer o agendamento. Exatamente. Através do nosso site, o www.tre-pa.jus.br, o eleitor vai ter todas as informações, até do que é a biometria em si, e onde é que ele pode fazer esse recadastramento biométrico, a documentação necessária, todas as informações que ele precisa para fazer o recadastramento. Aproveito aqui para convocar o eleitor para que faça o quanto antes, aqueles que ainda não o fizeram. Com certeza. A gente agradece a sua entrevista. Mais uma vez, lembrem então do prazo, até o dia 24 de março, o Belém tem aí nove postos para que todos possam fazer esse recadastramento biométrico. E se você ainda ficou com alguma dúvida, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. E agora a gente vai aproveitar para acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Marabá, a sexta-feira será encoberta. Não há previsões de chuva e a temperatura deve variar entre 25 a 29 graus. Já no município de Barra do Corda, no estado do Maranhão, o tempo ficará parcialmente nublado. A chuva deve cair em áreas isoladas e a temperatura mínima será de 24 graus, enquanto a máxima será de 29. E em Sinop, no Mato Grosso, o sol aparece entre nuvens. Os termômetros marcam temperatura mínima de 22 graus e a máxima de 33. E já que estamos falando de clima, no último domingo, um menino de 9 anos morreu ao ser atingido por um raio na praia do Viking Care, em Cotijuba, durante uma forte chuva. A ocorrência é atenta para os perigos das descargas elétricas e como evitar esses acidentes relacionados a este fenômeno. 3.574.785 foi a quantidade de raios que caiu no Pará em 2017. Chuvas fortes como as que ocorrem neste período, conhecido como inverno amazônico, costumam vir acompanhadas de raios e trovões. Mas isso não significa que a incidência de raios seja somente no inverno. Durante todo o ano, ocorrem descargas elétricas. No período de chuva, nós temos bastante raios, principalmente na porção norte do Pará, que é o período chuvoso, formação de nuvens carregadas. No entanto, no período menos chuvoso, nós também temos a ocorrência de raios, porque o raio é formado por um tipo de nuvem particular, que é a nuvem cúmulo nimbus. A nuvem cúmulo nimbus, o que ela precisa para se desenvolver é principalmente calor e umidade. Esse é o combustível desse tipo de nuvem. E calor e umidade é o que a gente mais tem aqui na região tropical. Então, assim, tanto no período chuvoso, quanto no período menos chuvoso, principalmente na porção norte do Pará, tem que se tomar cuidado com os raios, porque nós sempre temos a formação dessa nuvem cúmulo nimbus, que é de onde o raio se origina. É no sul do Pará que a incidência de raios é maior. No ano passado, foram as regiões de São Félix, do Xingu e Conceição do Araguaia, que apresentaram maior densidade de descargas elétricas. Nessa região acontece principalmente porque tem questões da topografia. No sudeste do Pará, nós temos áreas de serras, áreas mais elevadas. E essas áreas também forçam a formação dessa nuvem cúmulo nimbus, com calor e umidade. E mais essa forçante, que é a topografia levantando essa umidade, torna mais popícia para a formação das nuvens cúmulo nimbus e também para a formação dos raios. A primeira recomendação durante uma tempestade é buscar abrigo coberto, e que não seja embaixo de uma árvore. Uma pessoa em local descampado pode se tornar o ponto mais alto de um lugar. Logo assim, será um alvo mais fácil para raios. Sempre tomar cuidado, principalmente quando se tem a formação dessa nuvem cúmulo nimbus, que a pessoa já observa que está aquele vento mais forte, aquele tempo mais nublado. Procurar se abrigar em locais fechados, na casa, ou dentro do carro, ou dentro do ônibus, para que aquela pessoa não fique exposta, principalmente em áreas mais abertas, onde a pessoa é o ponto mais alto. O raio sempre vai procurar o ponto mais alto para ser descarregado, para cair. E se você estiver em uma área aberta, em uma praia, em um campo de futebol, e você for o ponto mais alto, a pessoa corre perigo de ser atingido por um raio. O que também deve se evitar é ficar debaixo de árvore, porque a árvore em um local aberto é o ponto mais alto. Então, se o raio atingir a árvore, a pessoa estiver embaixo, ela também pode ser atingida. No Amapá, a Defesa Civil Estadual elaborou um relatório e levantou informações sobre os riscos do fenômeno das terras caídas no arquipélago do Bailique, distante 180 quilômetros de Macapá. Atualmente, 161 residências em quatro comunidades estão sendo afetadas diretamente pelo fenômeno caracterizado pela erosão do solo costeiro a partir do avanço do rio Amazonas. Ao todo, são 147 famílias que estão em locais com risco de deslizamentos, somando 686 pessoas. Além do perigo de desabamento das residências na margem do rio, outros danos foram apontados pela Defesa Civil, entre eles a queda das passarelas de madeira, o prejuízo em postos de energia, perdas econômicas de comerciantes, além do dano à rede de distribuição de água tratada. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 988023444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Mapeamento quer conhecer a ação religiosa e social da igreja nos nove países da Panamazônia. Castanhal discutirá fechamento de escolas do campo. E projeto MM Tênis incentiva crianças e jovens a entrar no esporte. Voltamos com o Nazaré Notícias falando da atuação da igreja na Amazônia. A rede eclesial Panamazônica está mapeando a ação religiosa e social da igreja nos nove países que tem a floresta amazônica em seu território. Em Belém, ocorreu uma capacitação acerca do projeto de mapeamento. O mapeamento será realizado pela rede eclesial Panamazônica e tem como objetivo construir, conhecer e criar mapas a partir do sistema de informação sobre a presença da ação da igreja católica nas diversas regiões que englobam a Amazônia. A REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, desde a fundação em 2014, tinha o desejo de ter esses dados um pouco mais sistematizados sobre a Amazônia brasileira, não apenas a Amazônia brasileira, mas toda a Panamazônia. Então, nasceu a ideia de um projeto de mapeamento das jurisdições eclesiásticas de toda a Panamazônia. Esse projeto foi levado a cabo a partir de 2016, onde nós já realizamos uma primeira semana de capacitação dos mapeadores da Panamazônia. Esse encontro foi realizado em Quito, em junho de 2017. Esse é o segundo encontro para treinar mapeadores que vão ser responsáveis por levantar dados na Amazônia brasileira. Para fazer esse mapeamento nas geosseses e prelasias da Amazônia, algumas pessoas passaram por um treinamento técnico que ocorreu do dia 8 ao dia 13 de janeiro, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB Norte 2, em Belém. Esse projeto foi lançado antes do anúncio da convocação do sínodo. Nosso calendário agora foi completamente alterado em função do sínodo, justamente para oferecer esse subsídio em todo o debate que envolve o sínodo. A iniciativa conta com o apoio do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da Pontífice da Universidade Católica do Rio de Janeiro. Dando continuidade que tem crescido a relação da Repan com a PUC do Rio dentro de um apoio técnico acadêmico, essa relação vem sendo desenvolvida pela proposta de visibilizar cartograficamente essas ações eclesiais na Amazônia. Os técnicos serão enviados a diversas regiões para conhecer a realidade das igrejas da Amazônia. Eles vão trabalhar com metodologia em conjunto, pan-amazônica, onde todos os técnicos estão aplicando, desde grupos focais, com entrevistas, com levantamentos bibliográficos secundários, e depois disso vai fazer uma sistematização de dados primários e secundários para a gente ter essas incidências de ações tanto da igreja quanto ações socioambientais que vêm ocorrendo. O resultado do mapeamento também será uma contribuição para o Sínodo dos Bispos para a região pan-amazônica, marcado para acontecer em outubro de 2019 em Roma. Esse mapeamento vai proporcionar um conhecimento da presença e da ação da Igreja Católica na Amazônia. Por outro lado, detectar também quais são as necessidades, os gritos, as urgências, para que realmente nós possamos responder a esses desafios com muito mais assertividade. A Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará abriu inscrições para a Educação Infantil 2018. São ofertadas 35 vagas, sendo duas reservadas para candidatos com deficiência. Podem se inscrever crianças nascidas entre 1º de abril de 2013 e 31 de março de 2014. Os responsáveis devem comparecer à Biblioteca da Escola de Aplicação hoje e amanhã, entre 8h30 e meio-dia, e apresentar documento oficial de identificação com foto e certidão de nascimento da criança. Os candidatos com deficiência devem apresentar também um laudo médico com validade de seis meses até a data de inscrição. A seleção dos candidatos ocorrerá via sorteio no dia 27 de janeiro, às 9h da manhã, no Salão Vermelho da Escola. E falando em UFPA, o campus de Castanhal sediará amanhã o primeiro seminário de combate ao fechamento das escolas no campo. Priscila Pinheiro conversou com o coordenador do evento, professor Salomão Age, e tem mais informações. Larissa, um dos problemas que está preocupando a sociedade são os fechamentos das escolas no campo. Muita gente sabe que o acesso à educação nos campos é difícil, que as pessoas passam por muitos problemas para chegar às escolas. Um seminário vai ser realizado ainda esta semana para tentar combater e conversar com as pessoas sobre os problemas que os moradores do campo enfrentam sem a educação. Eu vou conversar agora com o professor Salomão Age, que é o coordenador do fórum. Professor, muito obrigada pela sua participação. O que as escolas no campo estão sendo fechadas? Que problemas elas causam para essas pessoas? Bem, eu faço parte da coordenação do Fórum Paraense de Educação do Campo. Um coletivo que reúne os movimentos sociais representativos de toda a diversidade hoje existente nos territórios rurais. Populações quilombolas, populações extrativistas, populações ribeirinhas, agricultores, agricultoras familiares, assentamentos rurais e populações indígenas. Estão todas nos territórios rurais. Bem, um dos grandes problemas que essas populações enfrentam tem sido o fechamento das escolas. A nível de Brasil, nesses últimos 15 anos, de 2000 a 2015, 110 mil escolas foram fechadas em todo o Brasil. 75% dessas escolas são fechadas no meio rural. No estado do Pará, nesse período, mais de 7 mil escolas foram fechadas. Qual é o problema do fechamento? É que, ao fecharem essas escolas, as secretarias municipais aumentam o investimento no transporte escolar. Ora, o transporte escolar, na nossa realidade, da região Amazônia, em que a gente não tem efetivamente estradas, a grande maioria são vicinais, de chão batido. E as distâncias são imensas. Ou seja, as nossas crianças, não só crianças, jovens e adultos, elas passam o tempo todo sendo transportadas. Para enfrentar essa realidade, nós criamos, em 2015, o DISC Denúncia contra o Fechamento de Escolas. Qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia. O DISC recebe a denúnima anônima das pessoas. E o importante é as pessoas manifestarem as razões, os impactos que aquele fechamento pode estar causando para aquela comunidade. E o nosso fórum apresenta essas denúncias ao Ministério Público do estado do Pará, que tem sido parceiro, entendeu, nessa ação. Professor, que dia vai acontecer seminário? A que horas? E quem pode participar? Olha, o seminário é aberto. Nós estamos mobilizando todos os municípios paraenses. O seminário vai durar amanhã do dia 19. Vai acontecer no Ginásio de Esportes do Campos de Castanhal, que abriga o DISC Denúncia contra o fechamento das escolas do campo. Ele hoje está sob a responsabilidade do PIBID, de Castanhal, do curso de pedagogia. E a gente espera reunir toda a gente. O seminário tem o apoio do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública, da campanha em defesa da escola pública, das universidades públicas, do Fórum Paraense, dos fóruns regionais. A OAB Pará já confirmou presença junto conosco. Entendeu? E a gente espera que seja um momento, não só de denúncia, porque nós vamos apresentar formalmente ao Ministério Público um documento exigindo providências. pensa mais de 3 mil escolas hoje entre as extintas e as paralisadas no estado do Pará nesses últimos três anos. Se nada a gente fizer, entendeu? Para evitar que essas escolas sejam fechadas, no futuro a gente pode não ter nem escolas, nem pessoas vivendo e trabalhando no campo. Então é isso, Larissa. Quem quiser participar deve se dirigir até o campus da UFPA, que fica localizado em Castanhal. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Um relatório do levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti revelou o possível surto da infecção de dengue, vírus da zika e chikungunya em Jiparaná, Rondônia. Os dados divulgados neste mês de janeiro apontam que quase metade dos criadores do mosquito transmissor está nos quintais das residências. Segundo o relatório, cerca de 44% dos criadouros das larvas estão nos quintais. O número de casos de dengue registrados em Jiparaná em 2016 ultrapassou mil casos. Já no último ano, este número caiu para pouco mais de 300 casos. Se você é morador de Rio Branco, no Acre, tirou sua carteira de identidade em 2017 e ainda não recebeu o documento, a boa notícia é que a distribuição dos documentos atrasados deve ser normalizada até a semana que vem. Ao todo, são mais de 12 mil carteiras que faltam ser entregues. Mayra Leal tem mais informações. O serviço de emissão já foi retomado pela nova empresa contratada e deve finalizar em até 72 horas, ou seja, até esta sexta-feira. Os interessados na documentação, que é a carteira de identidade, devem procurar a Organização Central de Atendimento, que fica no centro da capital, acriana. Lembrando que já tem mais de 9 mil documentos disponíveis que já foram entregues. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Até esta sexta-feira, dia 19, a Fundação Cultural do Pará, por meio do Cine Alexandrinho Moreira, da Casa das Artes, exibe a Mostra Pulsar, um evento que traz produções de cineastas genuinamente paraenses. A entrada é franca e as sessões acontecem sempre às 19 horas. Hoje será exibido o filme O Caminho das Pedras, de Alexandre Nogueira e Fernando Sectowick, e amanhã a animação Adão, de Rafaela Cândido. E nossa última notícia de hoje é sobre esporte, uma prática que ajuda a salvar vidas. Vamos conhecer um projeto social que é desenvolvido na paróquia de Santo Antônio do Tucunduba, no bairro do Guamá, em Belém. O projeto MM Tênis é uma iniciativa de três irmãos que tem como objetivo retirar jovens e crianças das ruas. Na paróquia de Santo Antônio do Tucunduba, localizada no bairro do Guamá, em Belém, um projeto de esporte é desenvolvido com crianças. É o MM Tênis. Surgiu essa ideia, e isso na verdade veio da minha mãe. e ela tem três professores na família que dão aula de tênis. O que aconteceu foi que ela teve a ideia de dizer, poxa, por que vocês não fazer um projeto social de tênis? E foi que a gente começou a, todo final do ano, a dar brinquedos, surgiu a ideia, a gente falou, vamos ver, vamos um espaço. Aí a gente começou na praça, e da praça a gente foi seguindo. A iniciativa ainda está no início e conta com a ajuda de colaboradores. A estrutura do projeto está sendo estruturada por ajuda de alunos, porque eu dou aula particular, como os outros professores, e os alunos ajudam com raquete, com doações de roupa, calçados, e o espaço está sendo, o padre abriu espaço aqui para a gente, então a estrutura é essa. Por meio do esporte, o projeto busca dar assistência a crianças em situação de risco social. Muitas coisas que ele está pegando os pessoal da rua, que está acontecendo muita morte, e está trazendo para cá as crianças, para a gente, pelo menos, sair um pouco da rua. Primeiro tirar eles da rua e formar campeões, né? E se sabe, na comunidade, como, vou dar um exemplo um pouco do futebol. O futebol tem muitas estrelas que saem das comunidades, né? Então, o nosso objetivo maior é tentar ver se consegue fazer um campeão. As crianças aprendem algumas técnicas do tênis, mas nada profissional, já que ainda não contam com uma quadra apropriada. Aqui, na verdade, a gente tenta só passar o amor ao esporte, porque, na verdade, aqui, como vocês podem ver, não tem a quadra de tênis em si. A gente coloca cones e começa a fazer trabalho com coordenação motora, a parte física, e mais brincadeiras, para, na verdade, eles começarem a se apaixonar pelo esporte, como nós também começamos assim também, com o projeto social também. Muitos campeonatos e muitos troféus. E essas foram as notícias de hoje. para dar sugestões e reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui e a gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri